E aí, beleza? Salve, salve, família Palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, você acompanha aqui. Então não perde mais tempo, meu camarada, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais, valeu? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso verdão do vídeo de hoje. Rapaziada, eu já começo esse vídeo te contando que Palmeiras tem troca no comando de treinos, enquanto a Bel Ferreira não volta ao Brasil. É isso mesmo. O Verdão voltou aos treinos na manhã desta segunda-feira, após receber o fim de semana de folga. Enquanto a Bel Ferreira prepara o seu retorno de Portugal na próxima quarta-feira, o clube já fez uma mudança no comando dos treinos. O auxiliar João Martins, que estava à frente da equipe enquanto o técnico entrou em recesso, agora inicia seu período de descanso. Vitor Castanheira, outro auxiliar da comissão técnica de Abel, foi quem deu treino desta manhã na Academia de Futebol. A expectativa é de que o comandante português chegue ao Brasil na quinta-feira, após viajar em avião da Crefisa. A atividade de hoje foi técnica, com ênfase em fundamentos como passes rápidos, inversões de jogo e transições. Danilo Barbosa, reforço anunciado para a temporada, participou de toda a atividade. Zé Rafael, por sua vez, segue com o cronograma de trabalho à parte. Ele chegou a treinar com bola, junto com o ângulo, e Gabriel Furtado, que fazem parte do grupo de apoio do Verdão, mas também fez atividades na parte interna do CT. Gabriel Verão e Wesley, foram outros dois sob cuidados do núcleo de saúde e performance do clube. O próximo treino do Palmeiras está marcado para amanhã, às 10 horas, na Academia de Futebol, com o Campeonato Paulista por enquanto suspenso, diante da pandemia do novo coronavírus. O Verdão só tem jogo marcado para o dia 7 de abril, contra o Defensa e Justiça da Argentina, pela Recopa Sul-Americana. Bom, mas e aí, rapaziada? Vocês acham que o Palmeiras está fazendo um bom planejamento para a temporada? Já deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom, palestrinos, já mudando de assunto para o mercado da bola, Breno Lopes pode ajudar o Palmeiras na contratação de atacante desejado por Abel Ferreira. É isso mesmo, chegando ao Palmeiras recentemente, e sendo extremamente importante na conquista da Libertadores, o atacante é usado como exemplo em acerto por reforço desejado. O Palmeiras segue negociando a contratação de mais nomes para reforçar o elenco em 2021. Desta vez, usa Breno Lopes como exemplo. A possível chegada do próximo reforço é vista como uma situação parecida ao que aconteceu com o herói do título da Libertadores de 2020. Conforme publicou o Globo Esporte.com, assim como o Camisa 39, Ademir do América Mineiro, de 26 anos de idade, chegaria já com alguma rodagem no futebol. Os dirigentes sabem que o atacante tem uma grande capacidade de evolução, sobretudo trabalhando no dia a dia com Abel Ferreira. A contratação de Breno Lopes no ano passado foi realizada justamente para suprir a falta de um atacante de velocidade. No cenário atual, esse novo alvo viria para ser um jogador canhoto para fazer essa função, algo que o elenco não tem no momento. Não só pelo gol do título da Libertadores, mas dentro do Palmeiras a avaliação é de que o atacante já evoluiu bastante desde que chegou ao clube, e a expectativa é a mesma em cima de Ademir, caso o negócio seja concretizado. Para bater o martelo, as duas diretorias seguem tratando da negociação. O Palmeiras já enviou a proposta ao Clube Mineiro e aguarda uma resposta, já que pelo menos mais duas equipes da Série A têm interesse no jogador. Mas e aí rapaziada, vocês apoiam a contratação de Ademir? Vocês acham que ele vai agregar no Palmeiras? Já deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom palestrinos, já mudando de assunto, outra informação do mercado da bola é que Francisco Ortega também vira alvo do Palmeiras. É isso mesmo, Ortega subiu para o time principal do Vélez, como lateral esquerdo, mas também pode atuar como volante. Na última semana, a diretoria palmeirense comunicou ao Nacional do Uruguai que exercerá a opção de compra de mais 7,5% dos direitos econômicos de Matias Vinha, titular incontestável da lateral esquerda do Verdão. Mesmo com Matias Vinha no elenco, a direção ainda estaria de olho em um novo lateral. Alguns veículos da imprensa argentina noticiaram que o jovem Francisco Ortega do Vélez seria a bola da vez de Abel Ferreira. A informação foi confirmada pelo repórter Sandro Barbosa da TV Bandeirantes. O nome do jogador também teria chegado no Inter, mas o diretor colorado negou uma possível investida pelo também volante de 21 anos da idade. Desde 2018 no Vélez da Argentina, o lateral esquerdo atuou em 45 oportunidades e marcou 4 gols. O seu atual valor de mercado, segundo o site Transfermarkt, é de 4 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais na cotação atual. O interesse do Palmeiras em Francisco Ortega seria para ter um reserva imediato de Matias Vinha. Lembrando que o uruguaio é sempre convocado para defender a seleção do seu país. Bom, mas e aí rapaziada, na sua opinião, vocês acham que o Palmeiras precisa da contratação de um lateral esquerdo neste momento? Vocês acham que essa seria uma das prioridades? Sim ou não? E o nome de Francisco Ortega, vocês acham que seria uma boa contratação para o Verdão? Eu já gostaria de ler a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom, família Palestrina, então já vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje e essas foram as últimas notícias do palestra desta segunda-feira. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, meu camarada. Já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da BOL e muito mais você acompanha aqui. No Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. E também não se esqueça de, antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar aqui todos os dias, buscando, pesquisando e trazendo todas as informações do Alve Verde em primeira mão para você. Valeu? Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até o final. Fiquem com Deus, aquele forte abraço e eu espero você aqui amanhã no próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.